Porta-voz Centro Integrado Gestão Crise Odete da Silva Viegas, a declaração de a Centro Convenções de Segunda Semana. Odete explica, suspeito Covid-19 identifica o município de Cova Lima, o serviço e a fronteira, no ralo contato direto com a emagucinação vizinha indonesia, o sintoma da Covid-19. Mas bem, a equipa de saúde, a mostra o ralo teste, o resultado negativo. Emane, tamai hospital referal, suai, e redomingo locraic, o e simanas no kakorokmoras, da de ish, susarituam. Emane, ita-hatama, aqueles bafatin isolamento e hospital referal, suai, e imediata, ema, husi laboratorio, equipa laboratorio, e equipa de vigilância, barralo, que das histórias, levar contato, emane, nha, besi, com o C durante a semana, idanealara. E a mostra, ita-hatama, consegue, haruka, quedas, maidili, rodikala, e o resultado, o rin ita-hatene, rodiham, resultado negativo. E ema, idanei, mos, nifericoan, mos, comunia, contato, besi, mas, benilei, sintomas, mas, ita-hatama, fotenia, amostra, inclui, ema, ruanulo, nebema, gradaune, tamamos, e a auto-carantina, e a suai, ita, equipa, e a terreno, fotenia, amostra, atunafaten, haruka, maia, laboratorio, para ataternir, nha, resultado. Tudados, nebê, fosai, usi, centro, integrado, gestão, crise, e a loron, walu, fulanzunho, caso confirmado, covid-19, e a timor-leste, se mantém, ruanulo, ressin, hat, nebê, recuperado, rotona, no daudão, suspeito, na entolo, nulo, ressin, walu, maquen, hela, resultado, teste. Sidalia Fátima, Dilma Suzete, GMN.